Aplausos 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 Preparem as coladas da Crimais Muito obrigado Se este é o primeiro mais na Lágrima Para que mais o Anima e o Pai Só o Pai Só o Pai Só o Pai a Lágrima Aplausos Aplausos Queres umas letras? Olá Muito obrigado a todos Nós somos Com o seu gesto Aplausos 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 Fechei a madeira, com medo que eu me fugisse E que é que eu ganhei com o índice de revelar Chamei o seu nome, desejei-lhe a luta-foga Começou-me um dom para salvar o mar Na noite de volta, não jogava-me na porta Tantas vezes que a gente não tem o índice de revelar Oh, meu amor, quando a tromba não caíra Buscar é da cidade, não se abstrana Passar é o meu modelo, o que encorre o cabelo Era melhor ser que o canseiro, não sei E fechei a madeira, com medo que a farinha cheia E que eu ganhei com o índice de revelar E que eu ganhei com o índice de revelar E que eu ganhei com o índice de revelar E que eu ganhei com o índice de revelar E que eu ganhei com o índice de revelar E que eu ganhei com o índice de revelar E que eu ganhei o comprador E que ele morreu E que eu ganhei com o índice de revelar E que eu ganhei com o índice de revelar Amém. 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 O que é que está mais? Sweet Jane, sweet Jane. E vai? Somos, são, se o derrotar mesmo. Agora é o quê? Tu e... Tu sem o cachorro. As pedlas, eu sei. Queres? É doze. Doze. Se inscreve-se. Vai se esconder. Se inscreva-se. Grande imagem. Venha agora em você. Também manda a fila. Enferno. E inteira. Men. Jovem experiencing. Estare no finalizaram. Der posto de Bye Day. E de möà. Men igrej et plaționais ou de just tom. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Já está. Oh, ah, oh. Uma salva-plausos para São Silvestre. É o César, São Silvestre. A cidade é o César. São Silvestre. São Silvestre. Também está a outra letra. O César. Mas este é o que temos o rolo. A outra letra. A outra letra. Hoje sou daqueles que acordam primeiro. O meu golpe vazio faço um leite cheio. E o que faço por amor nem é a cunha. Nem eu sinto cheio. E o que faço por amor nem é a cunha. Nem eu sinto cheio. O que é cedo é que vamos te acordar depois. Vamos te ler e já fazemos dois. Com o corpo de trabalho que não se atrapalha. Porque deixo guardalha. Com o corpo de trabalho que não se atrapalha. Porque deixo guardalha. Vamos três de quatro, somos dois de seis. Gente não canta que consente de rei. Gente não canta que se para frio. Porque até de rio. Ah, gente não canta que se para frio. Porque até de rio. Se não me vejo, já amanhã não sei. Gente não canta que consente de rei. Gente que talento, anda totalmente sem perder o alento. Gente que talento, anda totalmente sem perder o alento. Vamos, 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 vamos ouvir. Vamos a chegar, vamos a partir. Bebe mais um pouco que ainda fica um pouco sem fazer um louco. Bebe mais um pouco que ainda fica um pouco sem fazer um louco. Seve meio forte e chega um primeiro. E poder dizer que isso não é cheio. O que é que fica um lindo que é um chino. É um burda primeiro. Não é cheio. É um burda primeiro. Seu burda primeiro. Não quer dizer, eu venho tentando na páscoa e eu não perdoe o meu amor. Tá ali? Pega aqui agora. Então, tem um monte de conversar. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 E tudo e o vento vai me tocar Vai frotar do teu corpo Vais mexer na terra do meu coração Sei, sei, eu vou Eu vou agir no meu coração Eu vou agir no meu coração Quando eu beijo em meu mão Desarriar Aplausos Aplausos Eu acho que neste aí ele vai cantar, não é? Vais a cantar aqui? Porquê? Veste vestido? Vem cá! E se não há bem morando já? O teu cabelo tem uma amarela e diga Aplausos 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 Vem lá Sérgio Aplausos Aplausos E se não há bem morando já? Vamos ver as amoras Amém. 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 Dar um palmo para o Épico que faz a gente. Obrigado. Obrigado. Música espetacular. Música espetacular. Essa música é obrigado a Pino, que organizou isso. Muito obrigado a Pino. Vai que bom, vai. Eu venho, 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 venho. Eu venho, 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 venho. Eu venho, 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 venho. Música Vivo a volta 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 O Gui ainda está aí? Gui e calça. Tem mais outro? Então fica a desafinar. Aos homens que dormem Com a luta na cama Lengues nos cabelos Peço-os de mar Aos homens que dormem Com a luta na cama Lembrei-te que nós Aos homens que dormem Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Com a luta na cama Aos homens que dormem Aos homens que dormem Com a luta na cama Aos homens que dormem Aos homens que dormem Aos homens que dormem Com a luta na cama Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Com a luta na cama Aos homens que dormem Com a luta na cama Aos homens que dormem Aos homens que dormem Com a luta na cama Obrigado, meus amigos. Obrigado pelo convite. Agora vamos dar uma manhita de Sobral 5 para acabar até às 7. Depois vamos comer todos e quem quiser voltar às 9, estamos cá. Com mais força, caso os anos nos queiram aqui. Senão vamos todos colocar aqui. Vamos ficarmos todos. Olha, se estás contentando, é mais um silêncio. Vamos ficar ali. Vai sair e tens uma chupada. Vamos lá para o seu silêncio. Não, não fiz. É claro. Não, não, não. Não, não. Já pia. Já pia. Agora-lhes que eu vou lá para casa, fica com a mão de cima de cima de cima. É isso. Vai lá. Viu? 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 Obrigado.